Olá amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um ótimo aplicativo que foi desenvolvido para a galera que gosta de gravar gameplay no Android. Vamos entrar aqui na Play Store para saber um pouco mais sobre esse aplicativo. Bem, esse aplicativo é o Game Screen Recorder. Ele é muito bem avaliado na Play Store, como vocês podem observar, 4,5, e traz alguns recursos bem interessantes. Vamos conhecer esse aplicativo e saber como configurá-lo para obter uma gravação de qualidade. Então vamos entrar aqui no aplicativo. E logo de cara a gente já percebe aqui uma organização diferenciada. Do lado esquerdo estão presentes os jogos que estão instalados no seu smartphone. Se você quiser adicionar mais jogos é só ir adicionar, mas o mais importante é saber como configurar a gravação para ela ficar com qualidade excelente. Para isso nós vamos na aba aqui, configurações, e vamos começar a observar alguns parâmetros. Por exemplo, resolução, é interessante que esteja em 1080p se o seu aparelho suportar. Se não, deixe pelo menos em 720p. Onde tem taxa de quadros, é super importante que você grava ou em 30fps ou em 60. Eu recomendo 30, já está muito bom. Fluxo de bitrate, muito importante esse parâmetro. Eu recomendo que vocês deixem sempre ou 10 megabits por segundo ou 12, beleza? Um recurso que vem ativado e eu recomendo que vocês desativem, é essa opção de parar pelo botão de gravação. Porque se essa opção estiver ativada, esse botão de gravação vai aparecer na gravação e não vai ficar algo legal. Então você vai lá e desative isso. E um recurso também que eu recomendo que você ative, é essa opção de mostrar toques na tela. Essa opção será responsável por guiar as pessoas no processo que você for fazendo no seu smartphone. Ou seja, toda vez que você dá um toque na tela, a pessoa vai saber o local exato que você tocou. É muito importante que você, após gravar o seu gameplay, venha aqui e desabilite essa opção, beleza? Para esse toque na tela não ficar sendo exibido, mesmo depois que você parar o aplicativo. Feito isso, é só você tocar em um game de sua preferência, por exemplo, Sonic Drash. E após tocar em Sonic, é só tocar em iniciar a gravação, o jogo será iniciado. E o aplicativo, logicamente, vai começar a capturar tudo que você realizar no jogo, beleza, gente? É um aplicativo que com certeza merece um espaço no seu smartphone, ok? Eu espero que você tenha gostado da dica. Deixe seu like, se inscreva no canal. Fique com Deus, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!